Abertura Abertura Bora, bora Fora, Jago! Fora, Jago! Fora, Fica! Vamos embora, meu neto! Fora! Vamos, Jago! Fora, Fica! Fica! Fora! Fora, Fica! Fora, Fica! Fora, Fica! Fora, Fica! Fora! Fora, Fica! Não pare! Não pare! Não pare! Com3 Vai, Lerééé... acontecer Es tierno Vai, 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 puxa Vai, 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 puxa É a última, já, agora Boa